E finalmente chegou o dia, nós vamos conversar com a Meryz Oliveira, ela está aqui em São Paulo e hoje, gente, às 19h30 vai haver uma palestra sobre o desenho humano, porque neste final de semana nós vamos ter, quer dizer, eu vou ter a honra de receber a Meryz no auditório da Rádio Mundial para ela fazer um trabalho inédito aqui em São Paulo, que é o Viver o Seu Desenho. Eu esperei tanto tempo por essa oportunidade e finalmente vai chegar esse final de semana. Então eu tenho falado para vocês sobre o desenho humano, mas eu mesma não sei explicar tudo exatamente, então por isso quando a Meryz chegou eu falei, opa, vamos lá para ela explicar. Então gente, hoje vai ter às 19h30, é uma palestra gratuita e as pessoas podem vir e trazer um quilo de alimento se for possível, porque a gente vai doar, é importante essa troca, porque a gente vai doar esses alimentos também. Então bem-vinda, Meryz finalmente chegou. Muito obrigada. Pode deixar que eu sigo para você. Ok, então, muito obrigada por nos receber aqui, o desenho humano em São Paulo, como você falou, é inédito mesmo, e é um trabalho único, porque o desenho humano, ele chega na vida das pessoas quando a pessoa já fez bastante trabalho de evolução pessoal dela mesmo, e aí ela consegue resolver muita coisa, mas ela chega num momento e ainda se sente vulnerável, porque ela não entende bem ela mesma ainda. Então o desenho humano, ele nos ajuda a começar esse trabalho aí, voltar a nos reconhecer quem nós somos de verdade. Porque hoje em dia, nós vivemos nesse mundo corrido, cheio de demandas e cheio de pressão para a sobrevivência, as pessoas, elas acabam tomando decisões de acordo com o que elas pensam, que pensam, que pensam, que pensam, que bom para elas. Mas isso daí depois elas acabam, puxa, frustradas, amarguradas, porque tomou decisão errada. Então o desenho humano, se você começar o trabalho com o desenho humano, você já vai receber a sua estratégia, a sua autoridade interna que você aplica no dia a dia. Por exemplo, você já fez sua análise, né? Pode falar um pouco de mim, se você quiser, como exemplo. Você é uma geradora, né, que está aqui para responder. Então você acorda de manhã, cheia de energia, você tem lá a sua agenda, mas de repente começam a acontecer coisas e você começa a responder para aquelas coisas, assim. Não só aquilo que a tua mente te determinou, porque senão você acaba vivendo aquela vida pré-determinada pela mente, que na verdade não sabe, a mente, a nossa mente não sabe o que é bom para a gente. O desenho humano vai nos mostrar isso, para você compreender que todos nós, na nossa essência, temos uma autoridade interna. Por exemplo, você é o teu som sacral. Eu mesma já fiz naturalmente, porque é o meu som. É, como se eu perguntar para você, Simone, você está com fome? Aham, aham. Certo? Entendo? Você trabalhou o dia todo, então assim, mas de repente a tua cabeça pode te dizer, não, mas eu aguento mais um pouquinho, não sei o que. E assim a pessoa vai, dia a dia, dia a dia. Chega um momento na vida da pessoa que ela nem sabe mais quem ela é. E acontece o condicionamento. Então a gente se condiciona a ser quem não somos. O desenho humano está aqui para nos resgatar, para nos trazer de volta quem nós somos de verdade, para que nós tomamos as decisões corretas de acordo com a nossa natureza. Então assim, quem quiser vir hoje à noite, às 19h30, e antes de vir aqui, entra lá no site www.desenhomanobrasil.com.br Faz o teu desenho humano gratuito lá, que é com base no dia, no mês, no ano, na hora que você nasceu, na cidade que você nasceu, e já vai sair uma informação ali básica do seu desenho. Se você vê que aquilo tem valor e você está nesse momento agora de realmente, né, cada vez mais se reconhecer e ser você mesmo, né, então às 19h30 amanhã a gente pode compartilhar mais esse conhecimento com você, para você então ver se você tem vontade de fazer o curso Viver Seu Desenho, que aí sim, em dois dias, nós aprofundamos o trabalho e você já começa um trabalho de descondicionamento celular. É isso. E é uma mudança de paradigma participar desse curso Viver Seu Desenho, né, é uma mudança de paradigma mesmo. E eu queria que você falasse um pouco dessa mudança de paradigma e também dos tipos, por exemplo, eu sou uma geradora, mas quais os tipos de... Quais os outros tipos? Então, da mesma forma que nós temos aí quatro tipos de sangue, nós temos quatro tipos gerais de desenho humano. Nós temos o manifestador, que é 10% da humanidade, são pessoas geneticamente desenhadas para iniciar as coisas. 70% são geradores e geradores manifestantes, que na verdade são a força do trabalho e da energia do planeta, que é você, eu e a maioria, né, são 70%. Depois nós temos os projetores, que é, vamos supor, o último modelo do ser humano. São pessoas desenhadas geneticamente para enxergar o outro e para guiar a energia do outro. Então, elas precisam ser convidadas, né, reconhecidas. E 1% da humanidade são os refletores, que são pessoas que, se você pensar 1% é pouco, mas não, se você pensar 1% da humanidade, são muitos. Lógico. Mas são pessoas que, no geral, eles fazem parte de 1% sempre daquele grupo que está ali. Então, são as pessoas que se sentem os mais estranhos, entende? Mas eles têm uma função específica. Se eles conseguem ser eles mesmos, eles atingem uma capacidade de poder reconhecer quem realmente está pronto para mudar. Eles são quase que uns juízes, eles refletem toda a frequência que está no ambiente. Então, assim, ó, todos nós temos uma mecânica única, né, você é uma geradora, eu também sou, aí tem aí 20% de projetores, 10% de manifestadores, 1% de refletores. Então, a gente vai ajudar essas pessoas, com o nosso trabalho aqui em São Paulo, a elas conhecerem esse conteúdo, essa informação, porque ela é nova, é algo muito novo no mundo, né, você sabe que é muito novo. E também não é uma coisa que é apresentada, assim, de forma homogenizada. As pessoas que estão ouvindo isso e que sentem o chamado, vêm porque é pra você. Você tem que vir experimentar. É aquela coisa. Se você não experimentar, você não vai saber. Eu posso dizer muita coisa aqui, né, mas então, se você sente o chamado, vem. É por isso que a gente já vai fazer quinta-feira à noite, aberto ao público, que é pra ter essa oportunidade de vir ver se realmente o desenho humano é pra você ou não. Então, gente, hoje, às 19h30, quinta-feira, aqui no Auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista 2200 no térreo, é importante você ligar e deixar o seu nome, 4108 1042, mas já venha também com o seu desenho. Então, de novo, Mery, vai no site www.desenho-humano-brasil.com.br, lá você vai ter uma opção, faça seu chart, seu desenho, né, gratuito, e lá você faz. Se a sua cidade é uma cidade muito pequena, que não tem lá um nome, não aparece, coloca o nome da cidade mais próxima de você. É a cidade maior, mais próxima da cidade que você nasceu, porque às vezes a cidade é muito pequena e não aparece lá. E quem quiser fazer viver seu desenho, a gente faz com um número limitado de pessoas, já tem um número que é bom, tem poucas vagas sobrando, então, quem tiver interesse, também pode entrar no site e se inscrever pelo site. Não, na verdade, a gente enviou direto, mas a gente enviou o link, eu não liberei lá no site ainda. Não liberou no site. Não, seria entrar em contato, quem quiser fazer o viver, vai poder falar pra gente amanhã à noite, aqui, né? Sim. Aliás, hoje à noite, né? Isso. E manda um WhatsApp para 4899808908, se você tem interesse aí de fazer o curso que é no fim de semana. Então, é isso, gente, eu quero agradecer quem me apresentou pela primeira vez o desenho humano, que foi a Eliane Kitsch, e que fez um trabalho lindo pra mim, mais de 20 anos atrás, e que continua fazendo um trabalho lindo com o desenho humano, no sul também, né? Aliás, gente, ou lugar que sai gente boa, que é no sul do nosso país também, né? Não tô excluindo o resto, mas saem muitas coisas importantes, né? Do sul, e a gente também tem que agradecer pra essas pessoas olharem, né? Pra essas questões, aliás, o Brasil inteiro tá com as constelações, e a gente vê que tanto as constelações quanto o desenho humano se encaixam numa forma muito profunda de autoconhecimento, né? Então, eu conheço o CUDEC, por exemplo, né? Que é a Universidade no México, que começou com a Pedagogia Sistêmica, que usa com os alunos o desenho humano, né? A própria Hellinger também faz escolhas através de conhecer o desenho de uma outra pessoa, enfim, é muito importante a gente se conhecer e conhecer o nosso desenho. Vale muito a pena, gente. Então, hoje às 19h30, vocês podem ligar 4108 1042, ou pra quem quiser escrever no Viver Seu Desenho, também pode entrar no meu site, simonearrojo.com.br, manda e-mail que a gente responde, tá bom? Um grande beijo, obrigada, Meris. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui, e muito obrigada também pela sua caminhada, porque se você não chegasse aqui, eu também não ia poder chegar aqui. Então, a gente está sempre todos juntos, é um trabalho comunitário. Muito obrigada. 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 Obrigada.